Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuits E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês, finalmente a versão oficial da 0.16.0 galera Bom, o meu dispositivo ele acabou de atualizar, certo? Porém, a tinge log dessa versão, ela foi disponibilizada pra gente há uma hora atrás Então já tenho ideia se alguma coisa foi modificada em relação a Beauty 5 galera E bom galera, nenhum item novo foi adicionado e também nenhuma função Tudo que tinha na Beauty 5 agora foi implementado definitivamente na versão oficial, certo? Então basicamente, o diferente que vocês vão encontrar é apenas correções de bugs, galera O que vai ajudar bastante, porque tava bem complicado mesmo tá jogando com esses bugs, certo? Mas eu tô bastante feliz, porque cara, só de saber que vamos poder jogar novamente multiplayer, helms E também o survival, que é survival mesmo, né? Porque eu não sei se vocês sabiam, mas no survival tava com um bug muito chato de XP Que você matava alguma coisa e sua barrinha já super subia Ou quando você morria, você não perdia XP, galera Então estava bem estranho mesmo e acabava tirando o objetivo de um jogo survival, galera Mas enfim, espero que vocês estejam tão felizes assim como eu Porque eu esperei muito por essa versão oficial e tô bem contente mesmo, galera Se vocês gostaram, já sabe, deixe aquele likezão maroto Compartilha com todos os amigos Eu tenho certeza que tava todo mundo esperando por essa atualização E vai ficar todo mundo feliz em receber ela, galera E deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa versão oficial, certo? Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva para continuar sabendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? No mais é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!